A metade dos flux A noite promete, hoje tem bailão aqui na 17 Hoje tem bailão aqui na 17 Pra dançar sapata no clube da 17 Pra dançar sapata no clube da 17 E hoje a noite promete, no baile do Berga A noite promete, no baile do Berga A noite promete, que hoje a noite promete Viranha da 17, vou te passar a visão Viranha aqui do Berga, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xeregão Passa bucetão na minha piroca, dos menocas de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xeregão Passa bucetão na minha piroca, dos menocas de plantão Vai jogando bucetão, vai jogando xeregão Passa bucetão na minha piroca, dos menocas de copão Põque, 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 põque o Põque, põque, põque põque e põe no xeregão Pega o popopota, ele vai tocar beat drop DJ Lex, que... O baile do mega, a noite promete O baile do mega, a noite promete E hoje a noite promete Vem, 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 vem O motorista do trem bala, pô DJ Lex, pô O brabo da cachorrada